O feriado de Natal foi ao som de muito forró na cidade de Vista Serrana, que fica na região metropolitana de Patos. É que a Prefeitura Municipal manteve a tradição e realizou mais uma festa dos redeiros. Cada dia está ficando melhor, como se diz na linguagem popular. Festa calma, uma festa diferente, um povo que vem para brincar e festejar. Uma data de confraternização, que pega uma época que vem os redeiros, vem as pessoas nos prestigiar, as pessoas da cidade sem curva vizinhas. Só agradecer a Deus. Com muito equilíbrio, muita organização e muito sacrifício, nós estamos conseguindo manter a tradição. E para mim, a tradição tem que ser mantida. A edição de 2023 foi aberta com um cantor do município e outro da região. Mas a noite estava apenas começando. E o cantor Roberto Vandeirango já está aqui comigo. É a próxima atração a subir no pau aqui na tradicional festa dos redeiros de Vista Serrana. Mas antes de eu saber dele como é que vai ser esse show, o cinegrafista, baixa a câmera e dá um close aqui na bota desse homem, rapaz. Tem que respeitar, viu? Será que juntando seis meses de salário meu paga uma dessa, né? Paga sim, paga sim, paga. Eu vou dar um outro presente a você. Eita, agora sim, agora foi. Roberto, primeiro, boa noite. O que é que o público dessa região pode esperar de você no palco daqui a pouquinho? Muito forró bom e arrochado por caba dançar e tubar cachaça. Aguarde que o chicote vai estralar. Além do chicote estralar, chamar na bota, você tem vários bordões que brincam com o público, né? Então tem essa intimidade já com as pessoas que lhe acompanham. Verdade, verdade. Primeiramente eu quero agradecer a vocês que estão dando essa cobertura geral, o meu prefeito, o Sérgio de Levi, e a todo o engenheiro do meu Brasil. Essa festa vai ficar na mente da galera, porque vai ser show, papai, cuida! O que é que o público dessa região pode esperar de você no palco? Olha, agora chegou a vez da banda Brasas do Forró fazer a festa aqui na cidade. de Vista Serrana. O que é que as pessoas podem esperar desse trio aqui, daqui a pouquinho, em cima desse palco? Eita, pode esperar aquele bandeirão do braço, aquele bandeirão pesado. A todo momento lembro de você tentar esquecer. E muita coisa mais, tem muita coisa, música atual, coisa boa. Tem uma música bacana que Zé Diário canta. Com certeza. Pra recomeçar, abri meu coração pra esse novo amor. E tem mais, eu vou querer fazer amor com você. Tem mais, cair no laço, no laço do seu amor. Tá bom. E por aí vai. Só tem sucesso, né? Era só um, né? É. Era só um, você cantou quatro. Tem mais aqui. Já que eles fizeram, né? E você? Com certeza. Eu vou querer fazer amor com você. A luz do seu olhar me fez apaixonar. O Zé, mas vocês já são bem conhecidos aqui do público dessa região. Não sei se aqui em Vista Externo vocês já tocaram em outro momento, mas pelo menos aqui na região o pessoal já conhece vocês. Isso facilita? Demais, porque é o seguinte, Brasas do Forró tem 32 anos no mercado e a gente aí, o Bombação Preta aqui, já tem mais de 25 anos cada um. O Pio entrou agora, tá com o quê, Pio? Tá com... Cinco meses. Cinco meses. Mas já tá conhecido, né? Então tudo que a gente canta aqui, a galera gosta, o pessoal que conhece Bras do Forró e é fã. Quando a gente canta uma coisa aqui, eles já estão ligados. Então pra nós fica bom, fica mais fácil agradar eles. E é bom quando eles interagem com a gente, que chega até a gente, canta, a gente fica feliz. A gente tenta levar a bagagem, tenta dar conta do serviço, embora seja uma responsabilidade muito grande. Mas é isso, estamos tentando fazer o melhor pra alegrar a galera. Essa é a festividade mais esperada do ano pela população local. Com certeza, com certeza, já deu pra curtir muito. E a noite prometeu ainda muito mais. Eu acho que a gente só tem a se alegrar mesmo e curtir. Muito forró, principalmente um forró mais pé do céu, um forró que a gente gosta de dançar de verdade. Então eu acho que todo mundo tá feliz aqui hoje, nessa noite. Trazer esse lazer para o pessoal de Vista Serrana, para as cidades cinco vizinhas, é um prazer enorme. O evento é feito em homenagem aos redeiros, trabalhadores que levam o nome do município para outros estados. E retornam trazendo riquezas para a cidade natal. E hoje é principalmente a festa melhor que tem na nossa cidade. Principalmente agradecer o prefeito Sérgio Levy, porque bacana com a festa dessa aqui, não tá de gente desse. E agradecer a ele e fazer o seguinte, que fazer uma festa para nós. E aqui em Vista Serrana é o seguinte, é o redeiro. E depois do redeiro, é o redeiro de novo e não tem mais outra coisa não. Aquele negócio, você passa cinco meses trabalhando lá e você chega aqui e você quer brincar. E você chega aqui e o homem faz uma brincadeira dessa para a gente, aqui é 100%. Não tem mais o que agradecer a ele não. E a festa desse ano você aprovou ou você gostou? Não, a festa desse ano foi mais do que a do ano passado. Essa aqui ficou na história mesmo, porque ele estourou. Não, a festa desse ano foi mais do que a do ano passado.